Interessante, você falou da paixão, né? Além da paixão, tem outros pontos que você procura? Tem pessoas para trabalhar junto com você? O critério número um que eu faço de seleção, se for os critérios pragmáticos das competências necessárias para abordar o desafio, né? Mas o critério número um que eu sempre procuro é a atitude. A atitude da pessoa. Às vezes ela nem tem habilidade, mas com a atitude ela desenvolve. A paixão, sem dúvida, mas a paixão você cria, você alimenta. Mas ela tem que querer. Falar, cara, gostei da ideia. Sabe o olhinho que brilha? Quando você fala com a pessoa, ela fala assim, caracas, adorei isso aqui. Estou dentro, não importa o quê. Mais do que aquela que fala, não sei quanto é o salário, mas tem que ver. Tem inúmeras não sei, não tem não sei. É assim, é quase que uma decisão emocional. Ela fecha o olho e fala, cara, adorei, estou dentro. Então é isso que eu busco nas pessoas. Aquelas pessoas que cumpram a ideia, que cumpram o sonho, que cumpram o desafio, que estão afim de fazer aquilo acontecer. Vêem naquilo um propósito. Mais do que, existe uma grande comparação, uma grande reflexão mundial agora, que é a diferença entre profit e purpose, o lucro e propósito. As pessoas que buscam lucro, tem lá as suas razões, mas quão motivador ou quão influente isso é, ou quão próximo de um sucesso, buscar o lucro é do que buscar o propósito. Eu busco o propósito. O lucro vai vir. Então eu busco nas pessoas, pessoas que buscam o propósito.